5 da tarde, hora de reunir o pessoal do trabalho num happy hour no bar mais próximo, certo? Só que nas periferias e subúrbios, às vezes o bar é muito mais do que um lugar só para beber e se descontrair. Muitas vezes é onde a comunidade se reúne, se informa e cria suas redes de apoio. Nos bares, a diversidade social é naturalizada. O Estação Livre de hoje quer te mostrar que Boteco pode sim ser um lugar de acolhimento, de cultura e de socialização. Vem para o Boteco com a gente. Eu era moleque e eu já ficava observando os jogadores de sinuca jogando. Eu achava muito aquele bonito e eu comecei a treinar. O bar é um lugar bastante marginalizado, né? A gente foi ressignificando, ressignificando e acolhendo e mostrando para essas mulheres que aqui é tudo nosso, né? Tanto eu como meu irmão, a gente pensa em deixar sempre esse espírito de não é uma coisa empresarial, não. A gente quer ver as pessoas bem. Eu sou uma dona de bar e eu sofro diariamente questionamentos. Ué, você é a dona do bar? Porque é uma mulher preta, nova. Não pode ser uma dona de um espaço que vende cerveja artesanal? A tripinha é o tiragostracional aqui do Bar do Léo, né? Samba e feijoada é um casal perfeito. A Vazia reúne coisas que só a Vazia reúne, né? Vascaíno, palmeirense e corintiano. Vamos cantar! Olha nos meus olhos, vira, vira, vem! Cantor, compositor, apresentador, empresário, o homem que faz as tardezinhas serem mais felizes. Tiaguinho, senhoras e senhores! E para essa conversa deliciosa aqui de Boteco, eu tenho o prazer de receber o cervejeiro Leandro Sequele e a sommelier e cozinheira Dani Souza. Boa noite, Dani. Boa noite, Leandro. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Boteco da Estação Livre. Que maravilha! Gente, tem comida que parece que só é boa se for de boteco, não é verdade? Pastelzinho, bolinho de feijoada, frango a passarinho, torresmo. Olha só, são apenas algumas das opções típicas que eu amo, mas que cada canto do país tem uma comida de boteco que é a cara daquele lugar, daquele espaço. E aí a gente deu um giro pelas regiões do Norte, Nordeste e Sudeste para conhecer, começando pela Tripinha de Porco, em São Luís do Maranhão. Bora nessa viagem. A Tripinha é o tiragostra nacional aqui do Baduleu, né? E a gente, claro, sempre que vem aqui tem que pedir a Tripinha. O prato da casa, né, o carro-chefe, inclusive quando eu recomendo para os meus amigos, eu sempre digo para eles, olha, vocês têm que ir para provar a Tripinha do Baduleu, que é sensacional. Em 1979, dia 20 de janeiro, ela inaugurou e hoje está com 44 anos. A história da Tripinha vem com a dona Jandira, ela que propôs botar a Tripinha no bar. É essencial a limpeza, tem que escaldar, tem que depois fritar, é até chegar à mesa. Tripinha seria o prato perfeito, a música tem que existir, Nelson Gonçalves. Lucas, já está bebendo aquele chope, já pediu petisco. Qual foi o petisco que você pediu? O nosso famoso de bolinho de macaxeira, que não pode faltar em nenhum boteco de Boa Vista. O que que leva nesse bolinho de macaxeira? Carne de sol, a gente tempera a carne de sol, né, porque já a carne de sol é gostosa, mas se você colocar, refogar uma cebola, alho, pimenta de cheiro, aí você consegue dar outro sabor nessa macaxeira, né. A gente recheia com queijo coalho, que dá um sabor gostoso, e depois botar a carne de sol e fecha ele para, na hora de fritar, ele não derramar, né. Empana ele com ovo, farinha de trigo e panko. E a gente joga no óleo bem quente e é só degustar, um gostoso petisco. Então, o bolinho de macaxeira, ele é o diferencial nos botecos da cidade? Tem que ter? Tem que ter sim, é o diferencial, né. Tem a questão do tempero, né, porque aí se for passar direitinho, nós perde o nosso brilho. Qual que é o segredo da feijoada dessa mulher aí? Então, aí é só ela mesmo. Eu acho a minha feijoada gostosa, ou eu engano bem, mas o pessoal gosta. Não, não tem segredo. É o amor, é você fazer as coisas, sabe, de coração. Samba e feijoada é um casal perfeito. Primeira vez aqui, aniversário de um grande amigo, o Pedro Henrique. Nós viemos conhecer a feijoada, curtir um pouquinho do pagode do samba da laje. Eu estou entre o meu povo preto, no meio do samba que eu amo, tenho paixão. Eu posso dizer que é emocionante. Aqui não pode faltar a feijoada. Vou seguir aqui o que meu filho está falando. Feijoada, porque é gostoso. A feijoada daqui é muito gostosa. Os petiscos também são muito bons. Samba e feijoada é uma combinação perfeita, né? Não tem como fugir dessa combinação e dar mais um sábado. Samba e boteco, tudo a ver. Delícia, adoro. Gente, esse VT já me deixa... O programa já começou me deixando com muita água na boca. Começamos assim. Dani, sommelier, cervejeira, mas também uma baita de uma chefe de cozinha. Fala pra mim, que comida de boteco que você mais gosta de fazer? Eu gosto de comida com gordura. Gosto de pastel, torresmo. Ah, esse é normal também. E acho que combina muito com a acidez da cerveja. Então é o que eu mais gosto. Pastel, bolinhos, bolinhos de vacatolada também eu gosto muito. Vaca atolada também é uma boa comida de boteco, né? Porque é isso, a gente às vezes associa também só a coisas, a petiscos, né? Coisas mais fáceis de pegar, mas na verdade tem alguns pratos que são um pouco mais elaborados, né? Mocotó, amo mocotó. Caldo de mocotó. Mocotó, caldo de mocotó é muito de boteco e é muito, é nordestino, mas é muito presente aqui em São Paulo, né? E Minas também. Em Minas também é muito presente? Você é mineira, né? Sim, sou mineira. Então essas comidas gordurosas eu gosto bastante. Mas como é que você, mineira, o que você enxerga de diferente de comida de boteco de Minas e comida de boteco aqui de São Paulo? Nossa, em Minas a gente come muito vacatolada, né? Que é um caldo que tem lá, mocotó. Pastel também. O pastel de lá é diferente, que é um pastel de carne moída com batata. Essas são a maioria. Torresmo também tem muito em Minas. É, Torresmo é muito mineiro, né? Sim, costelinha. É muita carne, né? É muita gordura. E aqui em São Paulo tem ovo de codorna. Essas coisas que em Minas não tem muito. Que em Minas não tem. Sim, pururuca. Leandro, e a gente mostrou aí durante a reportagem algumas regiões diferentes, cada uma tem a sua especificidade. Você que sei que é botequeiro, de paixão, de coração, me fala o que de mais inusitado de comida de boteco que você já encontrou por aí. O que eu comi de mais diferente, que me causou um estranhamento, foi justamente uma comida muito chique. Então, sou boteco raiz, né? Uma vez eu comi um tartar de carne seca com tapioca suflada e trufa negra. Gente, eu já tenho a dificuldade só de pronunciar o nome do prato. Eu sou aquele raiz que é o do boteco com a calabresa, com o torresmo, com o ovo rosa. Pra mim, a comida de boteco tem que ser essa coisa mesmo, democrática e acessível. O ovo rosa é um dos clássicos de boteco. Aqui em São Paulo tem bastante. Eu me recordo muito, eu sou de uma região periférica, onde o clássico ovo rosa ou ovo azul tava ali sempre na vitrine. Eu sempre namorando aquilo e tentando descobrir como é que se faz esse ovo rosa. Como é que come esse negócio? Vocês dois são especialistas cervejeiros. Qual que é o melhor petisco pra combinar com a cerveja geladinha? Aquela gelada típica de brasileiro. E aí, essa pergunta não é uma pergunta difícil. E aí, Mendo, qual que é? O famoso churrascão, né? O churrasco, o espetinho, é a comida clássica do boteco, da periferia, daquele sabadão de sol na laje, sabe? Então, a cerveja gelada com o churrasco, com aquela carne gordurosa, como a Dani falou, é o que mais cai no paladar do brasileiro. Pra você? Torresmo. Torresmo. Eu falo que eu tô somente. Gente, ou seja, minhas artérias hoje já estão entupidas só de começar essa conversa, né? Torresmo. Haja gordura nessa conversa de hoje. Haja gordura. Olha só, e se tem uma coisa que tá ligada ao boteco, é jogo de sinuca, não é verdade? Por isso, a gente foi falar com uma lenda dos botecos brasileiros, conhecido como Baianinho de Mauá. É o Josué Ramalho da Silva, que veio lá da Bahia pra ir pra São Paulo pra trabalhar como ajudante de pedreiro. Só que o cara é imbatível na sinuca. E aí, logo descobriu que podia ganhar a vida com as suas jogadas inacreditáveis. Eu venho da cidade de Paulo Afonso, Bahia. Aqui pra primeira cidade, Ribeirão Preto, né? Trabalhar com meu irmão, ajudante empreendeiro. Quando eu recebi o primeiro pagamento meu, já fui brincar uma sinuquinha que eu gostava muito de jogar. Nessa brincadeira, eu já ganhei dois salários em duas horas. Trabalhei mais dois meses, aí ficou três meses que eu trabalhei. Soltei a carroça e fui pra sinuca aqui em São Paulo. E até hoje, tô jogando em sinuca, né? Fui pra cidade de Mauá. Ribeirão Preto, a galera não queria mais jogar comigo. Fui pra cidade de Mauá. Vou tentar matar essa bola 8. Essa bola 8 caiu nessa boca. Eu era moleque e eu já ficava observando os jogadores de sinuca jogando. Eu achava muito aquele bonito e eu comecei a treinar. Foi uns seis meses eu apanhando dos caras. Aí daqui a pouco eu comecei a bater em todo mundo. Nos fracos, nos fortes. E os velhos que me davam com você e falavam, esse menino não jogava nada. Agora ele já tá batendo em todo mundo aqui. Baianinho, assustador de Mauá. Já era o campeão do Paulo Afonso com 15 anos de idade. Já era o campeão de lá e dos interiores todos da cidade. Quero matar essas bolas aqui só nessas três caçapas. Essas três aqui eu não vou usar. Só as três. É o rei da sinuquinha, baianinho de Mauá. Olha o bruxo em ação, de taco na mão. Galera se prepara, hoje vai ter emoção. O jogo vai ser bom, as apostas não para. E ele, claro que é o favorito. Baianinho é mito e na mesa ele brinca. Mata e descorra no efeito. Faz jogadas que nem esse acredita. Nas antigas desacreditado, hoje exaltado. Abençoado por Deus. Acreditou no talento das suas origens. Jamais esqueceu. Virou febre na nete, quem não conhecia. Mais ou menos em 2016. Para cá, quando chegou, veio o YouTube, né? E aí a galera começou, os meninos começaram a filmar Baianinho. Eu não imaginava que ia ser esse sucesso todo na internet. Acreditar eu acreditava, sabe? Mas não sabia que ia chegar nesse ponto de ser convidado para as televisão aí, para ganhar dinheiro com o cachê. Hoje eu ganho em eventos. Eu sou convidado para ir em eventos de sinuca, para aniversário. Esse aqui é um dos adversários que eu já joguei aqui no Taboão, nessa lanchonete contra o lazer. E aí, vamos jogar uma partida nós dois aqui, já está com fria que nós jogamos. Eu jogando com ele, eu só tenho mais a aprender, porque eu jogando com esse homem aí, eu vou para a opção, porque eu só aprendo cada vez mais. Ele ganhou, ele ganhou, viu gente? Mas isso aqui só foi uma ficha. Vamos fazer melhor de três, então. Se você ganhar, tem a terceira. Se ele ganhar, já era. Vai melhorar esse jogo de azar. Vai melhorar. Vai melhorar esse jogo de azar. Já vai dar uma boa botada na cabeça que não tava. Escapei do homem. Rapaz, parabéns. Foi o quê? Dois a um? Foi dois a um. A sinuquinha, ela é de boteco, né? A sinuquinha foi, toda a vida foi em boteco. Treinar, tem que treinar, focar bem assim, brincar sempre com os jogadores melhor do que ele, porque nós só desenvolve, meu rei, com os jogadores melhores do que você, viu? E ver aquilo, aquele espetáculo, é show. Sinuquinha, pra mim, é uma arte e é uma terapia, viu? Sinuquinha. Salve, Baianinho! Olha só, ainda tem mais papo de boteco aqui hoje. Hoje a gente vai fazer uma pausa, mas eu volto rapidinho. Copo Stanley. Questão. Por que eu gostaria de deixar a minha cerveja pra base de cinco horas dentro de um copo? A Mariana, e qual seria a solução? Eu apresento pra vocês o copo americano. Ele é alegre, versátil e realiza mais de uma função na sua jornada de trabalho. Sem falar que ele vai desde o cafezinho, café com leite, pingado da padaria, até a boa e velha cerveja com os amigos. Ele tem um design maravilhoso, que não permite que a cerveja esquente, além de ser extremamente resistente. Copo americano. Só falta a cerveja. Estação Livre de volta, hoje em clima de boteco, recebendo aqui a Dani Souza e o Leandro Sequele. Cerveja gelada, torresminho e poesia. Sim, boteco também é lugar de literatura. E o bar do Santista é a casa do sarau Elo da Corrente, que toda quinta-feira leva cultura pra quebrada de Pirituba. Esse poema nasceu dentro de um botequinho, e lá na vila só ficava bom sendo assim. Bom, bom dia pra você, do programa Estação Livre. Aqui é o Cláudio Santista, diretamente do bar do Santista, é claro, tá certo? Aí na TV Cultura. E agora nós vamos falar de poesia, vamos falar de sarau pra você, que está aí ligadinho, curtindo esse programa gostoso aí. Toda noite eu sonho. Sarau Elo da Corrente é um encontro, nada mais é do que um encontro de poetas, né? Que vem aqui numa quinta-feira, recitar poesias, lançar seus livros. Aconteceu o seguinte, o sarau Elo da Corrente, ele acontece aqui no bar do Santista desde 2007. Sarau Elo da Corrente tem 15 anos de existência, esse ano em julho completa 16 aqui no bar do Santista. Colhi a mais bela palavra, o mais belo canto, pra oferecer aos céus, pra oferecer ao encanto. Deixei-me envolver nessa brisa, nesse manto. Há paz, quando sinto o sopro suave nas folhagens e no meu rosto, nas folhagens, no meu rosto. Uma das dificuldades que a gente enfrentou foi justamente essa, né, de estar num bar. O bar é um lugar bastante marginalizado, né? A gente já presenciou cenas de pessoa, de uma mulher, no caso, né, assistindo o sarau de trás do poste, porque tinha vergonha de entrar. Um dia eu cheguei aqui no bar do Santista e vi que tava rolando o sarau. E a gente foi ressignificando, ressignificando e acolhendo e mostrando pra essas mulheres que aqui é tudo nosso, né? Na fissura, na captura de um real, vício letal. Quanto vale a sua vida? Mundo cruel, cheio de crocodilagem. Desde que eu cheguei aqui é a primeira vez, eu nunca mais saí, produzi aqui, escrevo, sou escritora desse sarau. Oiá, envolve sobre mim sua tempestade, pois tempestiva sou. Me acalante sereno sonhos de criança, me embala na tua dança, que não cessa e não cansa. Não cessa e não cansa. A galera preta da minha geração, né, foi criada dentro desses ambientes, né? Eu fui criada dentro do bar com o meu pai. Eu decidi ceder esse espaço pro sarau, pra poesia, porque a gente queria que o povo periférico, né, que não só o povo periférico, mas de um modo geral, o pessoal pudesse conhecer o povo da periferia, que fala de poesia, de música. Então quando meu pai saía, quando ele me permitia ir com ele, eu ia pro bar. Então essa coisa da sinuca, do dominó, sempre foi uma vivência muito tranquila, né? Doce de bar, suspiro, essas coisas que trazem esse afeto. Também sou poeta, já escrevi dois livros, né? Isso, exatamente, a gente aprende. Quando eu comecei a escrever, eu ganhei um livro do meu pai, chamado Libertaire, que foi entregue pra ele dentro do bar, por um poeta chamado Horácio Schwarzman. Foi o meu primeiro livro de poesia. Uma dose de poesia, esse é o segundo livro do Claudio Santista, pra você, tá certo? E aí eu vi que tinha gente que tava em lugares não convencionais, não tradicionais, versando, fazendo poesia, fazendo cultura. Recordo de todo poeta declamando poesia, ali no bar do Santista, tomando aquela cerveja fria, gelada. A única regra do sarau é fazer silêncio na hora que o poeta tá falando, né? Porque a gente precisa se ouvir. A gente passou muito tempo aí sendo silenciado, ouvindo só uma voz aí de cima, ouvindo só a televisão, só o rádio, poluição sonora, nos ditando regras. Então, quando a gente abre espaço onde nós mesmos somos as vozes, a gente tem que ouvir as nossas vozes, né? O sarau, ele potencializa muito a cultura dos bares, né? Porque a gente consegue se ver, perceber a nossa representatividade, né? E saber que a gente faz cultura dentro do território, na periferia, e que esses foram os primeiros lugares que acolheram a cultura preta periférica. Eu acho que o sarau caiu na graça, assim, no gosto do povo, por ser no bar, né? Porque é uma coisa mais descontraída, faça chuva, faça sol. O bar do Santista vai estar aberto nas quintas para fazer o sarau. Sendo uma pênia, me mantenho como sentinela e não duro na sombra dos homens. Eu, assim como a Gwyniver falou ali na reportagem, sou uma criança que foi criada dentro de um ambiente de bar. Sim, também. Meu pai ia para o bar no final de semana e eu fazia a partir disso. Muitas pessoas periféricas, pessoas pretas. Mas tem um ponto importante que a gente traga aqui para a nossa discussão, que o bar também é um lugar onde algumas violências acontecem. Muitas. Onde o alcoolismo, que assola muitas das nossas famílias, se inicia. Leandro, como é que você vê essa relação de um bar na periferia com a violência? Então, a violência, o álcool, ele causa uma série de violências, ele potencializa as violências que já estão presentes devido a essa marginalização e essa invisibilização social que nós temos, né? Então, é importante não romantizar o espaço do bar somente como espaço de cultura. O bar, ele acaba se ressignificando como espaço de cultura pela necessidade que nós temos de expressão e pela falta de equipamento público e de recursos para poder a gente produzir a nossa cultura. Então, o bar, ele acaba sendo um dos lugares que no nosso imaginário é acolhedor, porque ele acolhe os nossos pais desde pequenos, são os espaços de entretenimento e de lazer que nós frequentamos. Mas é muito importante não deixar de levar em conta que o alcoolismo, as violências que muito documentadas, chacinas nos anos 80, começo dos anos 90, ocorrida nos bares, então, tudo isso também faz parte desse ambiente. e faz parte até hoje, né? Sim, sim. Porque a gente rodando um pouco o Brasil, a gente ainda encontra situações de chacina que se iniciaram no bar e o bar, que é um ambiente que muitas vezes na periferia é o único ambiente de lazer existente ali naquela comunidade, está no bar, está nesse espaço, né? Exatamente. Dani, como é que você enxerga como cervejeira, aliás, quero também saber disso do Leandro, essa relação de algo que você faz para apreciar porque você gosta, porque você coloca aí a sua magia na alquimia dos elementos com o alcoolismo? Então, para mim, isso é uma pergunta muito complicada porque eu vim de uma família que meu padrasto foi alcoólatra durante muito tempo e eu vi isso na infância. Então, para mim, criar cerveja hoje, né? Depois de adulta, viver o que eu vivi, que ele foi alcoólatra durante anos, nessa coisa de periferia, de ter o único lazer e só que dentro de casa era outra coisa, né? Porque a pessoa ia para o bar, bebia, bebia, bebia e chegava em casa, virava outra pessoa. Eu tive que ressignificar isso, né? Porque é uma coisa boa que eu gosto muito, mas é uma coisa também que me traz uma memória afetiva não legal. Leandro, como que é essa construção para você? Você que tem o bar, que tem a marca de cerveja? Então, a cerveja artesanal, ela tem um papel bem interessante, peculiar na lógica do alcoolismo. Inclusive, saiu dados recentes da OMS que a cerveja é a bebida da moderação. A cerveja artesanal, pelo seu poder de ser um item gastronômico, ela está sendo apresentada mais como um item de apreciação. Ela não é aquele produto para você beber em uma quantidade gigante. Então, ela sacia muito mais rápido. A questão do próprio valor, o custo, o acesso, ela se torna uma coisa que cria uma outra relação. Quando eu falo que a cerveja é a bebida da moderação, é porque a preocupação está muito mais no teor alcoólico. A cerveja, por ser um produto de baixo teor alcoólico, ela consegue criar uma saciedade em quem está querendo consumir um produto desse segmento. Mas, ainda assim, é um produto alcoólico. A nossa vontade e a nossa ação é para apresentar uma coisa mais saudável para a comunidade. E aí, entre as estratégias de ações que nós temos. E é algo para divertir, para compartilhar de uma maneira tranquila e gostosa. Exatamente. Bom, estamos falando de bar, bora para um outro bar, né? Porque fundado em 1992, lá na Vila Franca, zona sul aqui de São Paulo, a Adega do Baguinho era um bar como outro qualquer. Só que aí, com o tempo, esse estabelecimento foi se tornando aquela referência no bairro como o Polo Cultural, que é um espaço onde acontecem as ações sociais. E a gente foi acompanhar um evento de Páscoa, Vamos dar uma olhada? O bar nasce em 1992, né? Minha mãe tem uma ligação com o Bar, Peracununga, a terra lá da Cachaça, a gente quis trazer essa ideia aqui para São Paulo. E aí foi se transformando hoje, com o passar do tempo, em polo cultural, podemos dizer assim. todos os eventos que tem na região de grande porte e de grande importância é feito aqui. E é um lugar que acolhe muito as pessoas. E a gente faz as festas aqui também acolhendo as crianças da região, que são crianças muitas carentes, né? É um trabalho social. A gente considera a família Dega, são vários amigos e comerciantes, que eles se juntam todo ano através de doações e fazem essa festa bonita que está rolando lá embaixo. Isso é muito legal, todo ano tem. Hoje está acontecendo a décima festa da Páscoa. A gente sempre faz um domingo depois da Páscoa. A gente serve lanche, pipoca, condom doce, sorvete. E no final a gente sempre entrega uma lembrança de Páscoa. Conseguimos atender acho que umas duas mil crianças de passagem. Bom, aqui é um lugar de quatro ambientes de entretenimento. Tem a Kombosa lá fora que a gente monta que é uma Kombi que vende drinks. Em cima a gente conta com a hamburgueria e a sinuca. A parte de baixo é onde rola os shows. As pessoas não pagam. A pessoa pode estar passando na frente, ela entra e vê o show. Então muitos consideram um polo cultural agradecem pelas bandas que a gente traz, pela cultura. Tanto eu como meu irmão a gente pensa em deixar sempre esse espírito de não é uma coisa empresarial não, a gente quer ver as pessoas bem. E se a gente conseguir manter isso por quando a gente conseguir até quando a gente conseguir vai ser ótimo. Olha que bacana. Aqui a gente vê mais um local que além de ser um bar também é um ponto de cultura, é um ponto de encontro, de referência da sociedade. A gente falou um pouco disso agora, mas eu queria esticar um pouco mais. Dani, como é que você enxerga essa referência ali do bar dentro de uma comunidade? Porque ali ainda é o único ponto de lazer que a comunidade tem. Não tem outra estratégica para eles. Então ali é um lazer. Ir para o bar, encontrar os amigos, ver uma poesia, ver uma cultura, que dentro da periferia tem muito bar cultural, apesar de ter os bares que as pessoas vão só para beber e tem alguns que viram alcoólatras, mas tem muita cultura dentro dos bares da periferia. E todos deviam conhecer. Mas, cara, vamos combinar, o bar é uma instituição onde os problemas do Brasil poderiam ser resolvidos, como disse Vinícius de Moraes, numa mesa de bar. Você concorda com essa frase? Concordo. Inclusive, no próprio mercado cervejeiro que eu faço parte, tem essa filosofia, né? O bar, ele é um espaço onde a comida e a bebida são cenários desse ambiente. Nós vamos para celebrar as vitórias, para chorar nossas dores, para compartilhar e ter grandiosas ideias. Na própria história da música, vários e vários sucessos saíram de mesa de bar e desses encontros boelhos. Quantas composições foram criadas ali, sentado na mesa do bar. Nesse encontro, nesse lugar, né? Enquanto você ia falando, eu me lembrei aqui que, por exemplo, quando eu era criança e eu ficava sozinha em casa e, às vezes, eu ficava sem o dinheiro do ônibus, alguma coisa, eu ia no bar, pedia o dinheiro para o dono do bar e depois meu pai passava lá e pagava. Olha que instituição, né? Eu fazia o mesmo. Olha isso. É o bar na vida da gente. Eu fiz muito. Olha só, a gente vai fazer uma pausinha agora. Tem mais conversa de boteco depois do intervalo. Não sai daí. Boteco e futebol são duas coisas que combinam e, na periferia, esse encontro é mais que bebedeira. Na mesa do bar, a rivalidade do campo dá espaço à confraternização. É importante dar acesso à comunidade para o nosso campo para as crianças descer, brincar, soltar a pipa. Será que a gente consegue dar uma visitadinha na comunidade? Vamos lá, vamos conhecer a comunidade. Vamos lá? Vamos embora. Heliópolis? Heliópolis, pilhões. E aí, mano? Enchei na laje? Bom dia. Sempre. Bom dia, Valópolis. A realidade é essa. Enche a laje num feriado para depois de pumbar tomar cerveja. Você está em Heliópolis junto com o bairro da Vila Carioca e aqui é uma associação beneficente que nós somos um time de futebol que chama Unidos da Vila Carioca que a raiz da nossa história é o futebol de Vardes. Carioca o quê? Raça! Carioca o quê? Raça! Carioca o quê? Raça! Um, dois, três, carioca! Esse time foi fundado em 79 e hoje nós estamos com 43 anos de existência. É um time que começou aqui no campo nosso. Na época era um campo de terra, barrão. Hoje é o festival do Unidos da Vila Carioca para arrecadar dinheiro para poder investir no nosso próprio clube. É gol que feliz é gol que feliz é gol que o meu time é a alegria da cidade Tá bom, hein? Dois a dois. Eu trago ela para ela acompanhar, né? O cotidiano do pai, né? O prestigiar também o pai de jogar o futebol. E outra, é esporte, né? Ela gosta também bastante. Fica no alambrado, gritando gol, 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 Corinthians, aí... Sabe como é que é, né? A vaza é tudo, né? É onde... O lazer, né? Da gente, da comunidade. Tirar... O pessoal do caminho errado aí. É difícil reunir os amigos assim para jogar uma bola e tudo mais. Quando tem... Quando rola assim o futebol a solto, assim, né? A gente sempre procura dar uma confeita na Elisara, queimar um churrasquinho, uma brejinha, né? É a favela da comunidade, né? Vai queimar o negócio aí, taruga? Vai queimar o negócio mais de você, hein? Aí, ó. O que é isso aí? Aqui é a coxinha do bar do taruga. Se você comer uma, você quer vir toda semana buscar 10, 12. O melhor peixe que tem aqui na vida carioca é aqui no bar do taruga. Como que é esse peixe? A tilapa. Frita, na hora. Aqui é comida forte, é baião, é peixe, é coxinha, é tudo. O bar de uma comunidade, de um time de futebol, é um lugar que se ajunta corintiano, palmeirense, o santista, o são paulino, que tem a gozação, a diversão, tomar aquela gelada, aquela resenha gostosa. A base, a reúne, é coisas que só a base, a reúne, né? Vascaíno, palmeirense, corintiano. Dentro das quatro linhas, cada um depende de sua equipe, mas na hora do bar lá, é só resenha, é só tomar sua gelada, sem confusão. Da porta pra dentro, somos todos vila carioca, não tem essa de time, somos todos iguais. O campo sem o bar, é melhor não ter o campo, cara. Porque não tem graça você bater uma bola e depois não ir lá fazer a sua resenha, tomar aquela cerveja, tomar uma caipirinha. Aqui eu amo. O pessoal não quer nem que eu for embora, eu ia embora, mas o pessoal não quer deixar eu ir embora daqui. O bar de Várdia é o coração do campo da Várdia. E esse é um momento que a gente está falando aqui também de ausência, muitas vezes, do poder público, que não aparece, não oferece outras opções de lazer e o bar acaba se tornando e ocupando esse espaço. De que maneira, Leandro, você enxerga que o poder público pode se aliar ao bar, porque a gente já entende que ele é uma instituição presente na comunidade para melhorar a vida desse pessoal, dessa sociedade do entorno. Então, é importante levar em conta que o periférico está à margem do que foi dado. Então, a gente se vira, estamos à deriva. E o bar acaba se tornando um espaço de arte e cultura porque não tem outro. Então, o produtor de cultura é parente do dono do bar, que é amigo do cara da rua de baixo, que pega a caixa de som e leva. Então, é tudo muito autônomo, é tudo muito cooperativo. E a gente cria potências em cima dessa cooperativa e dessa forma autônoma de fazer. Eu acredito que o poder público, em sua ausência, ele dá lacunas para a criatividade. Isso não deixa de ser bom. Porém, na periferia, a gente tem a grande dificuldade que é a ausência das ferramentas também. Então, olhar para essas potências que foram criadas no vazio e não mantê-las no vazio, sabe, no ostracismo. Vamos fomentar essa arte, essa cultura, como esses tantos expoentes que apareceram hoje no programa e eles se reinventaram. Agora a gente precisa de manutenção disso, porque senão, ao mesmo tempo que eles surgiram, eles somem. O poder público pode fomentar, através de tais projetos e apoios diversos, a existência, né? A existência dessa arte, desses espaços, né? De que maneira que o poder público pode fomentar esse espaço? A gente brevemente tinha falado antes sobre Salvador. Queria que você trouxesse um pouco para a gente do que tem acontecido lá. Sim, os bares, restaurantes de Salvador estão largados, né? Está fechando porque o poder público não chega junto, então poderia ter mais policiamento, olhar com mais carinho para esses estabelecimentos pretos. E isso em toda a região de Salvador? Ou a gente está falando especificamente desse que é o principal ponto turístico da cidade? Do Pelourinho. Do Pelourinho. Está bem largado, assim. Tem vários restaurantes de várias pessoas pretas, né? A maioria pessoas pretas que estão fechando porque o poder público não chega junto, não tem financiamento, não tem como conseguir um crédito, não tem policiamento. Os donos de bares, de restaurantes, têm medo de abrir porque as pessoas vão lá e acabam sendo assaltadas e não tem um policiamento. Então está bem complicado. Então o olhar público, poder público de Salvador, do Brasil inteiro, mas de Salvador ali podia olhar com mais carinho ali para o Pelourinho. Bora falar da mulherada que está dominando tudo? Porque a mulherada está dominando o mundo, mesmo aqueles lugares que se pensavam serem redutos muito masculinos, como o mercado de cervejas artesanais que está cheio de gente preta, mulheres pretas envolvidas. Essas mulheres estão provando que entendem muito do assunto. Vamos descobrir? Cerveja artesanal ela traz mais presente aromas e sabores, muito decorrente do processo de produção que é artesanal, acompanhado mais de perto e também a qualidade dos insumos utilizados. Numa cerveja artesanal, você consegue adicionar condimentos, frutas, você consegue brincar. Eu, como sommelier, eu costumo sempre fazer esse processo sensorial que consiste no visual, no olfativo, no degustativo. Então perceba que notas cítricas remetendo a laranja, uma tangerina, né? A mulher vem marcando presença dentro desse cenário do ecossistema cervejeiro, tanto através de produção, de sommelieria, de harmonização. Eu sempre fui uma boa apreciadora de cerveja. Aí eu fui pesquisar como que fazia cerveja artesanal. É uma terapia. Até hoje, é uma terapia fazer cerveja artesanal. Não é algo que eu faço de, ai, que saco ter que fazer para fazer evento. Não. Eu gosto de fazer porque é algo terapêutico. Eu demoro o dia inteiro, aí eu fico só focando na cerveja. A minha produção da cerveja pretabela é da seguinte forma. Eu uso água mineral. Eu coloco malte dentro da panela. E nisso, ela tem que ficar 60 minutos, uma hora. E eu tenho que ficar mexendo em 15 em 15 minutos ou em 5 em 5 minutos. depois de todo esse processo, eu tenho que tirar o malte da panela. Deixo a água fervendo a 80 graus. Aí aquela água eu pego, aí eu vou fazer a lavagem dos grãos do malte. Depois disso, a cervejão está pronta, né? Fica uma hora na fervura. Começou a ferver, aí eu começo a adição dos lúculos. Coloquei a levedura. Depois de tudo isso, aí eu faço a a carbonatação, que aí eu injeto gás CO2 dentro da cerveja durante uns 3 dias. Aí com tudo isso, eu acho que já se passou 30 dias, aí eu consigo apreciar uma cerveja. Há uma desvalorização muito grande das nossas atuações dentro desse cenário. Por exemplo, eu sou uma dona de bar e eu sofro diariamente questionamentos. Ué, você é a dona do bar? Por quê? Uma mulher preta, nova, não pode ser uma dona de um espaço que vende cerveja artesanal? Quando eu falo para os homens, eles olham com o olhar de Nossa, você faz cerveja? Hoje nós temos tantas mulheres no mercado cervejeiro fazendo cerveja que na verdade nós estamos nos reapropriando do nosso espaço. Que eu consigo vender mais cerveja para as mulheres do que para homens. Elas não questionam, elas ficam felizes por ver que há uma mulher fazendo uma cerveja. Elas falam Nossa, dá para fazer cerveja? Sim, dá. E conseguimos. Aí eu me afogo Eu falo que eu sempre fui bebedora de cerveja, né? Desde quando eu tinha meus 18 anos eu experimentei cerveja. Mas a cerveja artesanal ela entrou na minha vida em meados de 2016, 2017. Adoro tomar cerveja e eu sou daquela que senta no bar e não levanto. A cerveja é o líquido mais popular do brasileiro. Eu acredito que no contexto de boteco e bar a cerveja sim seja a protagonista. Ela junta os amigos os amigos eles ficam descontraídos eles querem conversar querem bater mais papo desce mais uma desce mais duas e assim por diante. Eu bebo sim Uma excelente cerveja saúde! Estou vivendo Tem gente que não bebe está morrendo eu bebo sim Eu bebo sim Olha só enquanto estava rolando aqui a nossa reportagem nos dois estava aqui conversando porque dois cervejeiros que nós temos Dani você cervejeira preta sommelier como é que você lida com esse mercado e conta pra gente um pouco da sua cerveja Nossa gente eu comecei a fazer cerveja há alguns anos desde que eu fazia gastronomia desde antes eu sempre gostei de cerveja degustadora mesmo de ir no bar comprar vários rótulos e ficar degustando em casa porém nunca me vi representada como uma mulher preta uma pele mais retinta que não é aceita em todos os lugares nunca me vi representada nesse meio cervejeiro nem nenhuma cerveja e como eu já cozinhava falei já que eu posso cozinhar comida eu posso cozinhar cerveja também e comecei a pesquisar fui estudar também né pra ficar técnica em fazer cerveja comecei a fazer cerveja em casa depois fiz vários cursos de sommelier de cerveja e criei a minha cerveja que chama o Miodara que é em Orubá que significa água boa água boa água boa de se beber exatamente Leandre o que a gente pode falar da história da cerveja então é muito importante justamente que o papo agora sobre mulheres no mercado cervejeiro evidenciar que a cerveja é uma ciência feminina a ciência ela surge a ciência não a cerveja surge junto com a agricultura né mas desde esse início se tem registros da participação ativa das mulheres são milhares de anos milhares de anos os primeiros registros históricos são datados de nove mil anos atrás no Egito então já tem um gancho aí de que é o povo preto também o povo preto a filha e mulheres a filha preta então assim quem descobriu a importância do lúpulo na cerveja foi uma mulher quem inventou os bares os pubs são mulheres e até hoje a mulher é a detentora do conhecimento dessa produção da magia embora a nossa ocidentalização queira embranquecer e deixar tudo muito homem mas a mulher que manda nesse negócio todo aí que manda totalmente aliás quero saber Dani e aí quanto é que custa produzir minha cerveja é algo fácil quem está em casa ali assistindo fala acho que quero virar cervejeiro também é simples então eu como uma cervejeira cigana não tenho e cigana é porque você muda sempre de lugar você não tem um local fixo não tem um local fixo não tem a minha cervejaria própria não tem os equipamentos tudo então eu tenho que alongar um local para poder fazer a braçagem e tudo isso é um custo tanto de braçagem de insumos da cerveja envase rótulo tudo e não braçagem que você trouxe braçagem é como se eu fosse cozinhar a cerveja a cerveja tem vários processos desde o cozimento dela né que tem as rampas até a maturação o envase a fermentação tem vários a gente tem cinco passos né da cerveja então é um longo processo cerveja demora mais ou menos de 21 a 25 dias para ficar pronta às vezes dá errado às vezes dá errado às vezes dá ruim porque a gente não pode controlar muito a fermentação né pode fermentar muito pode gente não é fácil fazer cerveja é uma técnica a gente tem que ser tá ali ó presente sempre aí demora esses 21 dias então o meu custo da cerveja é muito mais caro de uma pessoa que tem uma cervejaria quanto sai uma garrafa de 600ml que é a nossa referência nacional de cerveja o preço de custo ou o preço de venda preço de venda conta as duas coisas pra gente a gente já quer saber tudo depende eu faço uma berline weiss que é uma cerveja de framboesa com hortelã ela a framboesa é muito cara então já agrega um custo maior ali na cerveja então cada garrafa pra mim vai sair mais ou menos de 13 a 15 reais é um custo alto então como que eu vou vender uma garrafa por 20 não dá Leandro e você? então tem uma coisa muito curiosa no mercado de cerveja artesanal que é a taxação de imposto então isso deixa o produto muito caro hoje tem um dado de que 56% do custo da cerveja é imposto então o Brasil ele vive uma das maiores taxas pra produção de cerveja no mundo e pro pequeno produtor 56% torna inviável justamente isso mas há um movimento que está sendo criado e eu também faço parte a Dani super junta de democratizar isso porque a democratização vai trazer novas pessoas pessoas periféricas mais mulheres mais LGBT mais pessoas pretas pra poder estar junto nesse bolo esse bolo maior a gente consegue criar cooperativas e as cooperativas podem aumentar o volume dessa produção e tudo que a gente faz em maior escala diminui o custo então uma das buscas pra gente conseguir democratizar a cerveja são novas pessoas chegando volume diferente de produção dividir tudo isso daí festejar e fazer uma grande festejar beber e todo mundo pro boteco fazer um sarau e ter uma cooperativa que nós todos podemos braçar a cerveja lá que o custo vai ser bem menor pra todo mundo e a gente vai conseguir entregar um produto bom e mais barato acessível pra todos adorei eu aprendi várias coisas cervejera cigana aprendi braçar aprendi sobre a importância do bar nas nossas comunidades eu só tenho a agradecer Leandro muito obrigada Dani muito obrigada que prazer receber vocês aqui pra esse assunto gostoso que também a gente trouxe pro campo político foi muito importante é isso eu que agradeço obrigado pelo convite obrigadão e ó fica de olho aí nas cervejas dessa galera fica de olho nas cervejas mas uma cerveja é muito boa também tem que ir lá conhecer o Graja gente olha só terminei aqui com ele só que o Estação Livre não acabou depois do intervalo a gente vai conversar com um cara que gosta tanto de bar que tem até uma cerveja com a cara dele Tiaguinho no Estação Livre Estação Livre de volta e agora falando de música a gente falou tanto de bar e de cerveja que nesse último bloco a entrevista tinha que ser com um artista que já falou muito sobre esses assuntos nas suas músicas Tiaguinho ex-integrante do Exalta Samba e que se tornou um dos artistas mais bem sucedidos do pagode Tiaguinho está comemorando 20 anos de carreira e se prepara para levar a turnê tardezinha para Lisboa e Miami Cantor compositor apresentador empresário o homem que faz as tardezinhas serem mais felizes Tiaguinho senhoras e senhores Tiaguinho em 20 anos de carreira meu nome é Tiago André o que representa esse momento para você? Pois é, 20 anos de carreira desde que eu entrei no fama passando pelo Exalta e agora em carreira solo muita coisa legal aconteceu muita luta mas muitas vitórias e para comemorar esses 20 anos eu resolvi gravar esse álbum chamado meu nome é Tiago André meu nome realmente é Tiago André eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo e é um álbum muito pessoal porque é um álbum onde eu canto músicas que eu cresci ouvindo então tem Tim Maia tem Sandra de Sá tem Elis Regina tem Roberto Carlos e segundo é uma homenagem que eu faço também para minha família porque se eu estou aqui hoje é porque eu cresci ouvindo as músicas que meus pais ouviam então eu acho que é uma celebração familiar mas que acaba fazendo parte da vida das pessoas também porque todo mundo tem família todo mundo tem músicas que fazem parte da família tem, por exemplo, Retalhos de Setim uma música que está nesse álbum novo do Benito de Paula toda vez que eu canto no show sempre tem alguém chorando porque é uma música que remete muito aos domingos, né àqueles churrascos às nossas feijoadas mas chegou o carnaval e ela não desfilou eu chorei na avenida eu chorei Tiaguinho, mas é importante que a gente fale desse momento memorável da sua carreira que é o Tardizinha esse show você acabou de reunir 80 mil pessoas no Rio de Janeiro num show incrível que celebração gigante 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 eu ainda estou assimilando tudo que aconteceu tudo que começou a acontecer na verdade porque a Tardizinha vai até o final de 2023 mas iniciar dessa maneira com essa magnitude que é cantar no Parque Olímpico um lugar onde acontecem grandes eventos como Rock in Rio por exemplo e ver tudo aquilo de gente vindo de outras cidades mexeu comigo pra caramba eu acho que faz valer toda a luta não só minha mas a luta de todo um povo que batalhou muito pra conquistar espaços eu quero falar agora desse Tiaguinho empresário desse cara que não só empreende que investe na música mas que também diverte as outras empresas quais são os grandes desafios Tiaguinho ah cara primeiro o desafio de empreender na música que é um desafio gigante porque mesmo tendo mais de 20 anos de carreira o mercado da música é muito amplo e a gente vive de samba e o samba assim como tudo que o nosso povo faz ainda conquista espaços acho que eu tenho que estar envolvido sempre de coração pra que a coisa flua mas meu principal negócio é a música óbvio ao longo desses últimos anos principalmente eu consegui fortalecer bem minha empresa e deixar o nosso o nosso esquema cada vez mais profissional cada vez maior e cada vez mais respeitado do jeito que tem que ser e ao som desse show incrível do Tiaguinho a gente vai encerrando a estação livre de hoje e você já sabe que pode rever todo o nosso conteúdo acessando as nossas redes sociais e agora olha tem mais uma maneira de você assistir ao estação livre que é pelo aplicativo de streaming da TV Cultura o Cultura Play é um aplicativo gratuito que você pode baixar pela sua loja de aplicativos lá você não só assiste todas as edições do estação livre mas como também toda a programação da TV Cultura você já sabe semana que vem eu volto tchau que delícia Vamos amor, vamos curtir embora a beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor